Meus amigos, olá minhas amigas, quero falar pra vocês de um ar-condicionado split digital inverter que é quente e é frio Esse modelo de ar vem fazendo muito sucesso, vem sendo extremamente bem avaliado E cara, eu gosto muito dele, particularmente eu acho ele muito bonito As características e as funções que ele tem é impressionante Além de ser um modelo de uma marca muito confiável que é a Samsung, né? Lembrando que sempre que eu trago um item pra vocês aqui no canal e eu faço uma pesquisa de preço Eu tento encontrar o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra vocês aqui na descrição Assim vocês podem acessar, conferir a ficha técnica, conferir todos os detalhes E se você adquirir o seu, eu gostaria de pedir pra você não se esquecer de voltar aqui no canal E deixar nos comentários a sua opinião sobre ele, o que você tá achando sobre esse modelo Pode comentar o seu comentário livre e o mais legal que você deixar no seu ponto de vista Você vai tá ajudando também outras pessoas que estão chegando aqui no canal Mas eu acho esse modelo extremamente top, ele é bem avançado e é muito moderno de fato Vamos dar uma olhada nas características que ele possui, as tecnologias pra vocês poderem entender um pouquinho mais Tá tudo aí no link na descrição, beleza? Bom, ele tem a tecnologia de digital inverter Essa é uma tecnologia muito nobre da Samsung e também o compressor dele vai ter garantia de 10 anos Então esse é um ponto sensacional e que eu sempre falo pra vocês colocarem na ponta do lápis O ar-condicionado que você tá pensando em pegar tem garantia? Se tem garantia, como que é isso, tá? Então sempre preste muita atenção, esse é um modelo bem sensacional Você tem uma garantia muito boa Outro ponto que eu não abro mão Ele tem o vírus Doctor O que é o vírus Doctor? É um sistema de filtragem de ar Gente, pra quem tem criança em casa, você ter um sistema de filtragem de ar é fundamental, é indispensável Não dá pra abrir mão de uma coisa dessa É como eu sempre falo aqui pra vocês, ar-condicionado não é brinquedo No ar-condicionado você vai tá exposto a maior parte do seu tempo Então você tem que investir realmente em produtos de muita qualidade Pra poder você usufruir daquilo que você tá tendo, né? E não você ter problema Tem gente que compra ar-condicionado muito barato Ar-condicionado de marca que a gente não consegue nem pronunciar o nome Ar-condicionado esquisito E acaba tendo muito problema Pessoal, não vale a pena Outro ponto muito show de bola também que eu gostei nesse modelo E eu dou os parabéns pra Samsung por ter pensado nisso Que é detalhe Mas é um detalhe que faz toda a diferença Gente, ele tem filtro lavável O filtro, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui Se vai dar pra ver, né? Mas você tem o filtro que você consegue removê-lo aqui E você mesmo consegue limpar e lavar Esse é um detalhe que parece bobo, né? Mas o que tem de ar-condicionado que não tem esse detalhe Você não consegue remover o filtro Aí a pessoa tem o ar-condicionado lá Há dois anos e parece que já tem 70 anos de idade o ar-condicionado dela Gente, quando você for espregar Dá uma olhada nesses detalhes Dá prioridade pra ar-condicionados que tenham todas essas características Que tenham essas funções Isso é fundamental e é essencial pra você ter uma qualidade incrível Aí no ambiente que você quer montar esse ar, né? Você também tem o quente e o frio Que são duas funções aí que você pode tá variando Muito bacana Você tem ar puro e fesco com menos consumo de energia Um ponto fortíssimo nesse ar-condicionado É que ele é muito econômico Esse é um parabéns também que eu dou pra Samsung Só quem teve ar-condicionado antigo, velho Que fazia barulho e gastava energia Sabe o quanto esses ar-condicionado que são modernos, cara Fazem uma diferença assim, brutal São essenciais, são maravilhosos realmente Esse tem um consumo de energia muito grande E isso é muito bacana ao decorrer do tempo O impacto que você sente na sua conta de eletricidade É de fato muito pequeno mesmo, assim Vale super a pena, pessoal Custo-benefício super a pena Perfeito para todos os ambientes O ar-condicionado Sprint Digital Inverte Samsung Possui designer diferenciado Ele é muito bonito, muito moderno E vai encaixar aí, cara Com qualquer ambiente que você tenha Qualquer designer mesmo Ele é bem chique, é bem elegante, tá Até 60% de economia de energia Você tem um ar-condicionado silencioso A menor nível de ruído, né Pois o compressor trabalha sempre com A mínima potência necessária Para manter a temperatura desejada É um ar-condicionado inteligente E que vai fazer você economizar muito, pessoal Evitando picos de energia E gerando economia de até 60% Quando comparado a equipamentos convencionais Isso é incrível, gente Isso é sensacional Isso faz uma diferença gigante mesmo Assim, gigante, gigante Você tem o Digital Inverter Com 10 anos de garantia, tá? Isso aqui é incrível, muito bom A Samsung ter colocado 10 anos de garantia aí no compressor Para você ter uma qualidade realmente mais nobre E mais bacana É um produto mais de alto nível Assim, para quem está querendo Uma categoria mais elevada Você tem aqui para todas as estações do ano Foi como eu falei para você É quente, é frio Você consegue ali fazer as modificações Ambiente com ar puro para todos Pessoal, esse é o ponto que eu queria chegar Quem tem criança em casa Isso aqui é maravilhoso Olha só A exclusiva tecnologia Vírus Doctor Elimina 99,9% dos vírus da gripe H1N1 Da gripe comum Do vírus do tipo Corona Olha que incrível isso, pessoal Do tipo Corona Além de reduzir bactérias Ácaros Fungos nocivos no ar Ambiente com o ar mais puro E seguro para todos, galera Pessoal, isso aqui é sensacional Você quer colocar o ar-condicionado na sua casa No seu escritório, no seu quarto Gente, se você tem criança em casa Não abra mão disso, tá? Você vai jogar o seu dinheiro pela janela Se você não tiver um ar-condicionado que tem filtro Cara, não abra mão do ar-condicionado Sem filtro Com filtro, tá? Se tiver sem filtro, não pega Risca da sua lista, não pega Mesmo que você vai economizar muito Não vale a pena Gente, essa é uma dica que eu posso dar para vocês aqui Sem dúvidas nenhuma, tá? Para a noite de sono perfeita Economia de até 36% do consumo de energia Em comparação ao modo normal de refrigeração Sensacional Ele tem essa função aqui Que você pode programar E aí ele vai trabalhar de maneira diferente Mais ou menos quando estiver perto da hora de você dormir Depois ali do período que você está tendo um sono mais pleno, né? Um sono mais profundo E depois perto da hora de você acordar Assim, algo sensacional mesmo Uma tecnologia muito boa de ponta de fato 80% mais proteção contra o filtro Full HD Que é um pouco do que a gente já falou lá em cima, né? Você tem aqui, ó Ele filtra 100% do ar Que passa pelo aparelho Proporcionando um local mais saudável Fresco e livre de doenças transitidas pelo ar Tratamento anticorrosivo O material que ele é feito A composição que ele é feita É muito nobre É um ar-condicionado de mais qualidade Para durar bastante tempo Isso é um ponto muito sensacional E que eu gosto muito na Samsung Seu ar-condicionado sempre livre de umidades Olha que legal isso Parece um detalhe bobo, né? Após o desligamento do ar Condicionado O ventilador interno liga automaticamente Evitando formação de mofo E proliferação de bactérias Gente, incrível Sensacional É muita tecnologia mesmo Ultimamente a Samsung tem criado assim Cara, ar-condicionados excelentes Tem evoluído muito nesse segmento E os caras realmente estão tomando a liderança do mercado de fato E para finalizar esse vídeo aqui Para não ficar mais longo Eu queria um vídeo um pouquinho mais rápido Mas acabei me alongando aqui Porque ele tem muita coisa, pessoal Sério mesmo Na minha opinião A Samsung acertou em todos os detalhes desse modelo Menos ruído Gente, ele é muito silencioso Muito mesmo Você nem percebe que ele está funcionando Você nem percebe que ele está ligado É muito legal Se você vai botar no seu escritório Onde você conversa com muitas pessoas Você atende telefone Se você gosta de ler Quer ter um ambiente mais tranquilo Ou mora em apartamento e tudo mais Gente, é sensacional Muito bacana Mesmo Muito silencioso Um ponto aqui sensacional mesmo 24 mil BTUs, né? Capacidade de refrigeramento O cop de refrigeramento, né? O W barra W 3.25 Você tem aqui também A capacidade de refrigeramento De 7.3 Né, Kawat Aí você tem a dimensões da embalagem Unidade externa 88 79.8 Por 31 centímetros Pessoal Gostaria de pedir Que se você gostou do vídeo Para você poder deixar o like Eu estou encerrando o vídeo por aqui Gostaria de pedir Para você se inscrever no canal Para poder receber notificação E se manter atualizado Sobre os principais Itens do mundo da tecnologia Ativa o sininho Compartilha também esse vídeo Aqui nas suas redes sociais Manda no whatsapp Da sua família De seus amigos Da sua empresa Do seu trabalho, né? Manda no whatsapp Da família E de todo mundo Quem sabe você não ganha Um ar-condicionado desse De presente De alguém que gosta muito de você Sempre que você compartilha Um vídeo do canal Você também ajuda o canal A crescer A se desenvolver Isso é muito bacana Nós agradecemos muito A colaboração de vocês Para que a gente possa Estar trazendo mais conteúdo legal Para que você possa Estar aprendendo aí Entendendo um pouco mais O link está na descrição Acessa, confere Se garantiu o seu Volta Conta para a gente depois Na minha opinião A Samsung acertou Em todos os detalhes Desse modelo Ele é bonito É moderno Funciona bem Trabalha forte É um ar-condicionado Elegante Gasta pouca energia Cara, super silencioso Tem um filtro de bactérias Cara, simplesmente sensacional É um modelo bem bacana De altíssima qualidade Por isso que eu vim trazer Um vídeo dele aqui no canal Se você garantiu o seu Volta E conta para a gente depois Muito obrigado Tenha um excelente dia Seja bem feliz Que você tenha momentos Bem felizes Busque sempre a felicidade A tranquilidade Eu agradeço a participação aqui Obrigado E até mais Tchau, tchau